Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sorra e a gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sorra e a gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sorra e a gata Me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima, pular, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sorra e a gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena Lo caliente do sol que se te metió e não te deixa quieta, nena Quem pode parar isso que ao bailar te controla a buscadera E esse fogo que quema por dentro e lento que convierte em piedra Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver Danza Kuduro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 Oi Transcrição e Legendas Pedro R. 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 A galera canta assim, E hoje, E aí, 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 Seja morena, loira, vem pra dançar, futuro Oi, oi, oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza com duro, no te canses agora Que tu solo empieza, mueve la cabeça Danza com duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza com duro No te canses agora, que tu solo empieza Mueve la cabeça, danza com duro Danza com duro Danza com duro Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego do lado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.